Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, e queridos internautas, boa tarde. Senhores vereadores, hoje eu participei do lançamento do Festival Catarinense da Música Sertaneja. Fiquei bastante encantada com mais uma ação do governo do Estado que visa potencializar a cultura através de um evento que realmente tem muito a identidade do povo catarinense. De modo geral, vamos dizer que grande parte da sociedade catarinense, da cultura catarinense, advém do sertanejo. E, pela primeira vez na história, é lançado, então, um festival que vai envolver cantores ou pessoas que idealizam ser cantores a partir dos oito anos de idade. Queria aqui registrar, desde já, o lançamento desse programa, chama-se Santa Catarina Canta, Festival da Música Sertaneja. E queria, desde já, convidar a toda a população de Biguassu que gosta da música sertaneja para já acessar o site da Fundação Catarinense de Cultura, para poder participar desse festival e representar Biguassu, até porque Biguassu já tem uma linda história na cultura. Nós temos muitos músicos de grande qualidade e que, sem sombra de dúvida, pode desapontar, pode despontar no cenário estadual através desse concurso. Então, desde já, parabenizando, desejando bastante sucesso a todos os idealizadores, nosso querido Jefferson de la Roca, o nosso querido presidente da Fundação Catarinense de Cultura por este evento. Também, senhor presidente, gostaria de falar a respeito do que foi falado ontem aqui na tribuna. Infelizmente, a política de Biguassu, nos últimos anos, ganhou alguns conteúdos que, infelizmente, não favorecem em nada o município de Biguassu. Muito pelo contrário. É como se fosse dar marcha à ré. Fiquei espantada hoje. Espantada não, fiquei, vamos dizer assim, muito surpresa com as declarações recebidas. Quero agradecer às dezenas, se não centenas, de declarações recebidas com relação ao acontecido, ao termo que foi utilizado através de um líder da política do nosso município de Biguassu, para a minha pessoa, e que, infelizmente, se contasse no cantinho da sala, ninguém acreditaria. Mas eu quero aqui reforçar o meu repúdio, o meu entristecimento, e, com certeza, o entristecimento de grande parte da população. Dizer ainda mais que, ontem eu já falei, mas é bom a gente sempre frisar, quando a gente se torna um ser humano, quando a gente se diz ser um ser humano, a gente pode até brigar, lutar. Eu aprendi desde cedo que a vida, a gente tem as suas propostas, na vida, a gente tem realmente que defender as suas ideias, mas a gente jamais pode querer importunar, perseguir e odiar tanto uma outra pessoa. E eu, infelizmente, o que a gente está vendo nos últimos tempos é realmente um ciclo odioso. E esse ciclo odioso nunca foi visto na história de Biguassu antes. A gente sempre viveu muitos momentos de dificuldade, de desafios, de competições, vamos dizer assim, porque a política é também uma competição, mas, infelizmente, esse ciclo odioso a gente nunca viveu. E, mais uma vez, reforçando, a gente já viveu um ciclo muito odioso nessa casa legislativa. e eu tenho convicção de que grande parte das pessoas que participaram desse ciclo odioso hoje se arrependem muito porque não atingiram o seu objetivo, que era me destruir. E hoje, sem sombra de dúvida, uma liderança política, mais uma liderança política, infelizmente, perde sua cabeça, perde sua noção e demonstra para a sociedade biguassuense quem é de fato, quem são de fato essas pessoas. Então, eu quero, mais uma vez, aqui nessa tribuna, agradecer a Deus, agradecer... Mais um minuto, senhor presidente. Agradecer as pessoas lá fora que estão do meu lado e que concordam, até porque me conhecem, sabem da minha vida, sabem dos meus ideais e sabem que muitas coisas que fazem não são coisas de Deus. Quero agradecer também, secretário Paulinho, sua presença, agradecer o seu carinho, a sua atenção, a sua diplomacia e desejar a todos uma boa noite. Obrigado.